Oi! Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar um vídeo bem legal de maneiras diferentes de usar bandanas Vou usar três bandanas e essas duas aqui são lindas e são lá da Garby Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem São maravilhosas, eu adoro essas estampas Não sei se vocês gostam, mas eu acho bem legal que tem jeito de usar o cabelo solto jeito de usar o cabelo preso Enfim, eu vou mostrar algumas que eu gosto de usar Primeiro é a tradicional que fica como se fosse um arquinho Eu gosto de deixar com a franjinha assim pra frente e aqui ou fazer mais um nozinho ou colocar pra dentro Eu gosto assim porque fica tipo um lacinho, ó Outra maneira de usar também é por cima do cabelo que você pode optar por deixar a franja pra dentro ou pra fora E você pode fazer desse jeito ou Desse jeito Que ideia com o nozinho pra frente e colocando pra dentro, ó Fica bem legal, né? Fica bem... Outro jeito, então, é com o cabelo preso Pode fazer um coque bem em cima e colocar a bandana Fica bem legal Dá pra soltar assim os fiozinhos, ó Esse eu vou prender ele com Colocar a bandana com o cabelo preso e depois dá pra usar tanto preso quanto solto Que daí você já vai precisar de uma bandana, né? Ou de um lenço mais comprido Esse eu ponho aqui Pra ver se tá certinho Em vez de dar um nó Dá uma volta Se quiser dar duas voltas E daí print aqui atrás Dá pra usar tanto com o rabo assim Ou solto Outro jeito, também, de usar É... Que você vai precisar de uma bandana um pouco, né? Comprida, assim como essa É que você prende Assim por cima Tá vendo? Aqui embaixo Daí você prende mais pro lado Daí você pode deixar Assim Como se fosse o cabelo pro lado E aqui o lenço Também você pode usar de outras maneiras Você pode prender o seu cabelo E colocar ela por cima do rabicó Daí ficou assim Ou você pode usar também Pra enfeitar o seu look Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês possam usar as bandanas que vocês têm E se quiser dar uma passadinha lá no site da Garb Elas são muito lindas Então o vídeo Se inscreva no canal Beijo, 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 beijo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau